Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist Cypress Playground no canal Talking About Testing, aqui quem fala é o Valmir e no vídeo de hoje eu vou te mostrar com a mão na massa como é que a gente faz para testar um campo do tipo Select que tu pode selecionar múltiplas opções. Então aqui na aplicação Cypress Playground, na seção .select, a gente tem um campo Select de única seleção onde eu posso selecionar básico, standard ou VIP e tem aqui embaixo um campo Select de múltiplas opções onde eu posso selecionar diferentes frutas. Então quando eu seleciono Apple, aparece aqui You have selected the following fruits, Apple. Quando eu coloco Banana, aparece aqui Banana. No entanto eu posso, por exemplo, pressionar Shift e selecionar Apple e Banana. Ou então eu posso pressionar Command e selecionar Apple, Banana e Date. E também Elderberry e também Cherry se eu quiser. Então eu posso selecionar uma, posso selecionar duas, posso selecionar três, posso selecionar quatro ou posso selecionar todas. E é exatamente isso que eu vou te mostrar como que a gente testa com Cypress. Beleza pura? Então vamos lá. Eu criei um projeto que ele está por ser escrito o teste. Então a nossa arquivo de configuração aqui, a base URL apontando para a URL da Cypress Playground. A gente não vai usar arquivo de suporte, não vamos usar fixtures. Estou usando o Cypress na versão 13.6.3. E aqui dentro da pasta Cypress barra E2E, a gente tem o arquivo selectmultipleoptions.cy.js. A nossa switch de teste, que é o nosso describe, é o selectmultipleoptions. O nosso teste case, selectmultipleoptions in a select field. E antes do nosso bloco it, que é o nosso caso de teste executar, a gente executa o before it, que vai visitar basicamente o index.html concatenando com a base URL. Então se a gente executar aqui esse teste por enquanto, o que a gente vai ter vai ser a execução do before it. Ou seja, a gente está visitando a página da aplicação Cypress Playground para a gente começar a testar. Então a gente vai vir aqui, eu vou dar um inspect nesse elemento, que é um selectmultipleoptions. E a gente vai ver que ele é um select que tem o name fruit, tem o id fruit, e tem as options com o valor apple, banana, cherry, date, elderberry. Beleza? Então vamos usar aqui, por exemplo, o name fruit como nosso seletor CSS. Então a gente vai fazer o seguinte, no nosso bloco it, que é o nosso caso de teste, a gente vai falar assim, usar o site.get para buscar um elemento. Qual é o elemento que a gente quer buscar? É um select, o qual contém a propriedade name igual a fruit. Então vamos salvar e vamos executar. A gente vai ver aqui que ele encontrou o nosso campo do tipo select field. E aí dentro do select field a gente quer selecionar algumas opções. Então vamos dizer que a gente quer selecionar apple e banana. Beleza? Para a gente selecionar opções em um campo do tipo select, a gente utiliza a funcionalidade .select. E aí digamos que eu quisesse selecionar só apple, por exemplo, eu poderia fazer assim, e a gente vai ter ali a fruta apple, que é maçã em inglês, selecionada. No entanto, quando eu quero selecionar múltiplas opções, o que a gente faz é a gente passa para o campo, para o comando .select um array, e esse array vai ter os valores que a gente quer selecionar, as options que a gente quer selecionar. Então eu quero apple e também quero banana. E assim a gente conseguiu selecionar duas opções em um campo do tipo select. A próxima coisa que a gente precisa fazer é fazer a verificação do resultado esperado, ou seja, que depois que eu selecionei as frutas, apareceu esse texto aqui, porque se eu der um refresh, está dizendo aqui, you haven't selected any fruit yet. Eu quero verificar que depois que eu seleciono apple e banana, aparece you have selected the following fruits. Então vamos inspecionar esse elemento aqui. E a gente vai ver que esse elemento é um parágrafo, basicamente, onde ele tem o texto you have selected the following fruits, e dentro tem um strong para tornar aqui o apple e banana com um estilo diferente. Então a gente vai pegar esse texto aqui e a gente vai falar assim, depois que eu fiz o site.get pelo elemento do tipo select com a propriedade name igual a fruit, utilizei a funcionalidade .select para selecionar um array de frutas, onde as frutas são strings aqui, apple e banana, eu posso agora fazer um site.contents, onde eu falo assim, pega, opa, vamos fazer assim, pega um parágrafo, o qual contenha, o qual contenha o texto. Vamos botar aqui entre aspas duplas, visto que a gente tem uma aspas simples aqui no meio, a gente tem uma aspas simples aqui, então vamos usar aspas duplas para a gente não precisar fazer questão de usar barra invertida e tal. You have selected the following fruits, apple e banana. Vamos salvar. E agora a gente está verificando aí que o elemento contém esse texto. Então por fim o que a gente pode fazer é verificar que esse site.contents should be visible, deve estar visível. E agora a gente tem aí o nosso teste no before it visitando a página da aplicação em teste, depois com o site.get buscando o elemento select que tem a propriedade name igual a fruit, com a funcionalidade .select selecionando um array de frutas, de opções no caso, então a gente tem aqui o antes e o depois, onde antes não tinha nenhuma fruta selecionada, depois apareceu ali apple e banana, e aí por fim a gente verificou que o parágrafo que contém o texto you have selected the following fruits, apple e banana, should be visible, deve estar visível. Então para a gente dar uma revisada aqui, a gente tem aqui o site.get, utilizamos o site.select, o .select passando um array. Então é assim que você utiliza o .select para selecionar um campo do tipo select de múltiplas opções. E aí depois a gente simplesmente faz a verificação de resultado esperado, porque um teste que faz só ações não é um teste. O teste tem que verificar o resultado esperado para garantir que, depois que eu selecionei apple e banana, apareceu o texto correto na tela. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, te inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado sempre que novos conteúdos forem lançados por aqui. Compartilha também esse conteúdo nas suas redes sociais, para esse conteúdo atingir um maior número de pessoas. Não esquece de vir na descrição do vídeo, achar o link para o repositório do Cypress Playground, para a aplicação Cypress Playground, para você brincar também, para você colocar a mão na massa, e também para você achar o repositório com o código que eu estou te mostrando aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!